Boa noite, boa noite, vamos continuar a play aqui. Hoje eu estou com a câmera desligada por razões de estar calor pra caralho, então não vou ligar a câmera que eu estou aqui tentando não derreter enquanto eu faço live, né, velho. Então a evasão já tinha chegado, a evasão do caos tinha chegado nos turnos passados, estamos tentando sobreviver aí, e eu não vejo a hora de conseguir levar o Volker para a minha palhinha de frente porque está precisando dele, então eu tenho que terminar de matar o Quick aqui antes também que ele está chatíssimo. Então vamos seguir aqui, pegar a menina do ferro antico, ele está aqui. Aqui já é o Clã Richter, não é o Quick. Ele quer que eu to comem o que eu já ouviu. Novo é isso que eu não conseguir fazer a menina do ferro antico, não vai se enfocar onde eu tenho que enfocar de verdade. É esse que é o problema, eu vou comer a única que está aqui na minha de frente nós grupos de esquerda. Aqui a gente consegue fazer uma defesa contra o Scarbrand. Ele quer que eu tenha medo. Apenas você, cara! Apenas você, cara! Apenas você! É... Apenas você! Apenas você não. Pode colocar vida pro Capetão Temos outro exército aqui Acabei de devastocar aqui o Rudy ali, né? E aí Nelly, boa noite Vou tirar um pouco dessa escarroção aqui, porque é muito Deixa só dois Aí, vamos pegar mais Guarda Negra Esse carinha aqui, ele tem Femezinha, interessante Mas pega mais um desses Os dois Pingarders, ele precisa de Project Quem está fazendo live, cara, é o canal do Void hoje A live de hoje é o canal do Void, por isso que não tem câmera Eu acho que não vou riscar atacar esse cara não, eu vou esperar ele aqui atacar a cidade igual Igual eu esperei no turno passado, né? Pra tentar segurar melhor Eu acho que vai vir dois Tanks de qualquer jeito Seria bom ter um turno a mais pra repor, né? Dada a situação que a gente se encontra aqui Mas se a gente não tiver, é tranquilo E aí Matheus, boa noite E aí Matheus, boa noite Eu ia atacar as anões do Caos, né? Eu ia atacar as anões do Caos, né? Mas acho que a Caos mesmo vai se descer e atacar os Skis, velho Porque os Skis estão atrapalando bem mais Eu ia atacar as anões do Caos, mas... Tem que matar logo esses caras aqui, velho O Briggs que fugiu lá de North, que tá sob cerco, né? O Festus Tá até pra derrotar eles aqui sem perder nada E eu tô pensando seriamente em fazer, viu? Mas já tem outro full stack chegando aqui Então talvez não compense Ele vai ser esperado mesmo É que eu ainda não entendi porque eles não quiseram atacar a Helix Tá estranho isso Mas acho que eu vou começar a ir pra cima deles, velho Se não eles não vão parar de mandar exército aqui, né? Ah, só deixa eu colocar esse mago aqui pra ele colocar no exército Deixa três fantarias aqui de cada Próximo, profecia no céu Alex, a nação chama A nação chama E aí Matheus, boa noite Estamos morrendo de calor, como sempre estamos Estamos morrendo de calor, como sempre Estamos morrendo de calor, como sempre estamos Pegue o tempo Sim, um plano somente O verdadeiro servo do Sigma Obrigado, Peter Sigma Eu vou onde eu sou necessário Eu vou onde eu vou pegar o meu meu... Aqui, vamos tentar pegar o livro pra... Pegar o sétimo já E a gente vai embora da lustro aqui Como quem não quer nada, né? Poderia resolver o automático, mas como é uma batalha basicamente da campanha né? Pegar o livro, vamos lutar E aqui, vamos lá Ok, bora Vamos lá, deixa eu ver que mapa é Eita! Que lugar é esse, meu Deus? Onde eu tô, velho? Mas o que que é isso, meu? Foda, eu gostei do mapa, hein? Gostei, gostei Gostei de artilharia? Tem lançar setas Pra mim é o bagulho que eu quero brigar aqui nesse desfiladeiro Só porque eu achei ele muito estiloso É, esse futebol é uma batalha de busca, eu não sei qual Vamos lá, vamos lá Nos enfrentaremos aqui No topo desse desfiladeiro Eu tenho duas habilidades agora Ah, eu queria ter o cara já o outro Eu já vou tomar uns dois já Porque aqui é assim, é poucas ideias Toma um aqui E vai tomar o outro aqui já também E aí, Meg, boa noite Eu não consegui liberar nenhum dos senhores do mod de Katai É, eu só coloquei o mod lá Não joguei nenhuma campanha de Katai E... Longo o suficiente pra liberar esses do mod ainda Eu quero jogar um dia pra ver Os visual aparecem bonitinho Não é os nomes verdadeiros, né? Mas os dragões menores não tem nome Pelo que eu vi na página da Wii Então... O que já vi a gente aceita, né? Só pôr pra gostoso aí Atire, atire! Cadê meu outro barco? Meu Deus, que isso tá tão longe Tá vindo um ovo do cagão chagote ali, hein? Tenho medo Vou botar o tiro de corrente e acertar o minheiro A bateria de fogueira já deve tá no alcance também, né? Tô sento o dedo nessa porra X1 lixo Eita cacetada de marretada que eu tomei aqui na cabeça, velho É pegadinha, moço Ô moço É pegadinha, volta, volta É pegadinha Nossa senhora, velho Foi só uma brincadeira, moço É só perante de atendimento do público aqui, velho Precisa ser ignorante assim, velho Caralho, maluco Tomei só uma, cara Clipa aí que eu vou fazer um short isso aí depois, né? Clipa aí, por favor, velho Que marretada bonita que eu tomei, velho E deixa eu tirar o tiro normal pra vocês ver que eu tava no fundo, velho Cadê minha cara? Ué, ué, não tá vendo aí? É que só quem é bonito pode ver minha cara hoje Só os lindos, live para os lindos apenas Só pros vips, quem pagou o OnlyFans pra você ver minha cara hoje Quem pagou aí, só lamento Mata esse danado Mata esse danado Mata esse danado É a batalha Gente, tá calor pra ligar a câmera, pô Tá calor demais pra ligar a câmera, esquece que eu vou ver aí, pô E aí, João, boa noite Meu Ulrich, Ruff O que é isso? Parou, 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 parou de atirar, parou de atirar Eu vi que desceu metade da vida aqui da infantaria, parou de atirar Eu vi que desceu metade da vida aqui da infantaria, parou de atirar Cara, eu vou ficar devendo o pé aqui do pé, viu, não tem o pé aqui do pé no OnlyFans não, mano Mas quem pagar o OnlyFans lá consegue ver minha cara hoje na live, só pros vips Pra liberar a skin Zang no calor supremo É a skin de hoje que eu tô aqui, mano, Zang no calor supremo Tô quase pulando essa cachoeira aqui, ó, de cabeça aqui embaixo, mano Se bem que tá saindo umas brasas que eu acho que eu não quero pular não, mano Tá, aqui vamos pegar dinheiros Mas não só tem pra jogo, sei que tem muita coisa no mapa acontecendo lá Pica-perna Pica-perna, que isso, mano Uma das duas espadas mágicas perdicentes aos controletores do Império A pica-perna faz jus ao lobo branco que representa Pois é o flagelo de uma esfera e demais predadores de Midland Quanto que ele é mais 5 na província local, renda de spoiler pós-batalha mais 5% Ataque corpo a corpo mais 6, possíveis ataques de magia, força da arma de 10% E a preza roda de Midland, que cura com o passar do tempo, muito bom O cara falta só um, né Apenas um restante, que eu até sei qual que é Que eu vou ter que fazer uma negociação lá com... O Tyrion pra ele me emprestar a torre branca Só pra procurar na biblioteca lá onde ele escondeu o livro E depois eu devolvo a cidade pra ele É por uma causa nobre É por uma causa nobre Tô pensando se eu fico aqui pra ajudar... A galera que tá aqui da Lustre, mas eu acho que, né Deixe-nos mover Seria a burrice da minha parte quando o velho mundo está preso a queimar Então eu voltar e o Albrecht e o Marcos se cuidem aí, junto com o Gorok e os demônios É... o que eu ganhei aqui? Licência global 15% pra todos os personagens, bom E os montantes, muito bom esse regimento armado Agora... Tyrion Deixa eu fazer uma carteirinha na biblioteca de GoF aí Eu vou ouvir suas palavras Mas eu não faço promissão Como você disse A gente vai ver como é que tá a situação do Vortex Felizmente tá muito boa a situação do Vortex Então talvez ele até consiga ajudar a gente O problema é só os exércitos da Nesh Que ainda deve estar em peso aqui em cima, né Mas... vamos pegar aqui A facção de Etany Eu gostaria que você me desse a Torre Branca de Roy Por 28 mil dinheiros Momentaneamente, só pra pegar a parada aqui Calma, calma, calma Tá... Dente de Dragão Uma das 12 espadas mágicas pertencentes aos pontos eleitores do Império O Dente de Dragão a tempos protege a Altdorf Coração e capital do Império Contra a todos os tipos de oponentes Controle mais 5 na província local Renda de espada para a sua batalha mais 15% Ataque corpo a cor mais 6 Possíveis ataques de magia Força da arma mais 10% A Preza Runa de Reikland Ataque corpo a cor 24 Liderança mais 8 pros aliados em volta Tá, agora eu vou devolver pra ele Comprometido, né Só queria procurar a bagaça aqui Obrigado Muito bem O primeiro livro de Nagashi Nagashi era o primogênito do rei Ketepi Mas foi preterido na linha sucessória E acabou forçado a se juntar A seita mortuária Ele ascendeu depressa E logo se tornou um poderoso sumo sacerdote Contudo, a inveja ardia na alma de Nagashi Pois seu irmão se cedeu o pai como rei Impiedoso e oportunista O primogênito sepultou com vida o irmão Tutepi e tomou o trono para si mesmo Assim começou o reinado de terror e feitiçaria de Nagashi Segundo livro Mas o trono não era o bastante para saciar o feiticeiro Em busca de poder absoluto, ele se aprofundou nos estudos da magia negra Unindo-a com a necromancia para desvendar os segredos da vida eterna Ele compilou todo o conhecimento adquirido em sua obra Blasfema Os Nove Livros de Nagashi O próximo passo de seu plano, se tudo der certo Pode expandir os poderes dele de forma imensurável Terceiro livro Nagashi então construiu uma enorme pirâmide negra Para canalizar os ventos da magia Ao concluir sua obra, Nagashi sentiu seus poderes aumentarem exponencialmente Contudo, o preço pago pelo reino foi devastador Enquanto o poder de Nagashi aumentava Os reis sacerdotes de Nehekara se reuniam em segredo Gastando planos para derrubar o feiticeiro tirano Quarto Os reis sacerdotes convocaram exércitos poderosos e declararam guerra A ordem finalmente foi restaurada em Nehekara A rainha Neferata recriou o elixir da vida Embora os métodos seguidos por ela fossem falhos Neferata e sua corte ganharam vida eterna Mas foram amaldiçoados com uma sede insaciável de sangue Tamanha devoção à magia negra despertou a folha do rei Alcadizar E os lamianos fugiram em busca de refúgio Mal sabiam esses primeiros vampiros que o ímpeto obscuro de Nagashi Guiava as associações desde o começo Não tardou até eles se depararem com a fortaleza de Nagashizar Onde o pérfido feiticeiro recebeu de braços abertos Os rebentos perversos Juntos, eles lançaram uma ofensiva contra Nehekara Pegando desprevenido o reino convalescente As forças de Nehekara se reuniram em defesa do reino E a guerra se arrastou impassível por muitos anos Contudo, após um esforço titânico Alcadizar finalmente esmagou as forças de mortos vivos Os vampiros se refugiaram no velho mundo Enquanto um colérico Nagashi foi forçado a recuar mais uma vez Dessa vez, sua fúria era absoluta Ele lançou uma epidemia atroz que expurgou toda a vida de Nehekara Apenas Alcadizar foi poupado para que pudesse testemunhar o terror Certa noite, o encarcerado e enfraquecido rei Alcadizar Recebeu a visita de um grupo encapuzado de roedores convulsivos Após breves sussurros, eles libertaram o rei E puseram uma lâmina de pedra dimensional nas mãos trêmulas do soberano O cadavérico rei subiu até o altar do feiticeiro sombrio E surpreendeu Nagashi no meio de um ritual Alcadizar brasou o último grito de guerra E atravessou com a lâmina crepitante o corpo do feiticeiro A vingança foi consumada Mas Nehekara estava destruída Contudo, seria realmente possível extinguir o tamanho ódio descomedido? Ok, li tudo aí os livros que eu estava devendo Falei que ia ler na ordem para fazer sentido Não agenta nada pegar os 5 e depois ler, depois ler o 1 e depois ler o 6 Ninguém ia entender nada Só que a gente já lê tudo direto e já era E aí Alphayat, boa noite Cara, os livros são basicamente a história de Nagashi Das pessoas superam as defesa Vigamo Volta mais oito na live gerar mais views Jamais Nao aumentou sem resistência Gainha agora a fula do imperador como tanque é vapor Hum Bela Corr é uma uva! Liga através das ruas! Bismarck Está indo agora também dos caras vim atacar você, né? Não tem muito o que fazer quanto a isso A série dos caras vim atacar você, né? A série dos caras vim atacar você A série dos caras vim atacar você, né? A série dos caras vim atacar você, né? Aqui... Você tava indo tentar pegar o arco, né? Eu serve o Heldonhammer Seguimos pra cima dele, então São Jorge Cara, aqui eu tô num dilema, velho Porque eu poderia ir pra cima dele Não O Cron acabou de dizer que não, mas... Não E o Kailasa também falou que não Eu conseguiria matar esses dois aqui Talvez sobraria... Gente suficiente pra brigar com esses daqui Mas eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar o Tyrus aqui onde ele tá Sem incomodar ninguém E eu vou colocar você Você pode... Dá pra andar nessa bordinha aqui, velho Tipo aqui E aí eu ataco com o Kalixto aqui A gente vai puxar o reforço de 1, né? A menos que eu me aproxime aqui Sim Aí eu ataco com esse cara que tá em marcha Ele não vai conseguir correr Perfeito Vamos colocar esse buff aqui pra... Uma infantaria minha Não queria que viesse essa galera aqui Para deixar a guarnição full Mas eu não vou colocar pra... Eu falo que vai vir aleatório Não vou saber qual que é quem, né? Não queria machucar a guarnição Nem o exército do Tyrus se desse Mas eu poderia também resolver o automático e tentar perder o mínimo possível aqui Acho que não vai morrer ninguém Porque realmente eu não queria machucar a guarnição Tem muito exército pra brigar ainda Tá, aqui a gente perdeu quase ninguém então tá ótimo Aí já elimina dois exércitos de uma vez aqui Agora aqui esses três stacks Eu acho que o esquema vai ser... Você corre pra cá Você machucou mais Para as províncias Para as províncias Para as províncias O que o emperor pediu? Tá, São Jorge Tá com o cavaleiro do que aí mesmo? Black Rose, né? Eu acho que não tem Black Rose aqui pra escolher direto Né, não tem. Então vai a ordem cavaleiresca Você pode colocar o escudo da fé Você pode colocar o escudo da fé Reposição Escudo da fé também Reposição Defesa do corpo a corpo Eu servei nenhum mestre Eu vou marshalar os homens Eu queria muito Eu queria muito que eles atacassem Herg Mas eles estão meio que de... É para o melhor Então seja Quem chama? É hora Vem até aqui Vem até aqui E aí tio, boa noite, tudo bem? E aí tio, boa noite, tudo bem? Certo É... Bismarck Onde você tá mesmo, meu querido? Ah, tá Você é o que tá esperando o Skarbrane de atacar Você é o que tá na... Água, né? Eu brinquei Tava voltando com você pro Império Pra ajudar batendo festas Ô Laura e Lorne, o que que eu tenho que fazer pra você gostar de mim, cara? Porque assim... Eu tô batendo toda a galera do caos E você me odeia porque eu tô... Ajudando o Albion Tipo... Faz nem sentido isso Toma aí um presentinho pra você ficar de boa Toma aí um presentinho pra você ficar de boa Toma aí um presentinho pra você ficar de boa Toma mais um presentinho pra você ficar de boa Preciso que você me ajude, velho Não que você fique contra mim Não me faça tomar medidas que eu vou me arrepender depois Sim... É... Você, meu jovem E o que que tá vindo aqui? Assim... Acordou por far... Isso vai ajudar... Agora?! o Cavaleiro da Luz Eterna, né? Nada mais justo você ter o Cavaleiro da Luz Eterna no seu exército. Que eu acho que... Eu ia até conseguir um negócio... Em Essen, né? Faltava fazer isso aqui. Ah, já liberou ele aqui. Então, cadê? Cadê, 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 cadê? Não é você, não é você. Esse aqui? É. Só mais três, porque eu já tenho esse daqui. Vou precisar de um dos pingardeiros. Ai, nossa, agora que doeu o abdômen. Porque eu toquei o abdômen alto, meu Deus. E agora, né, calça? Agora, amigão. Agora o mercado está aberto. Porque eu tenho todos os livros que eu preciso. Ou seja, eu tenho todos os tanques a vapor que eu posso usar. Para esse exército, eu vou utilizar, acho que esse daqui. Por quê? Não sei por quê. Pensando. O martelo de Sigmar. Nem pode ser interessante. Mas acho que eu vou com esse daqui mesmo. Já que ele é tipo um altar, pelo nome, né? Sei lá. O empírio. Beleza. O grande livro de Sigmar. As ruas... restam fãs. Ainda mais bonita. Eu não estou presente. Nem estou chorando. Não, beleza. A gente se esforça, arruma um cabelo pra vir pra cá. A gente é esculachado ainda. Ainda mais bonita. Ainda mais bonita. Mas infelizmente, vocês não vão achar nenhuma gostosa na Twitch jogando o Array. Então... Vocês tem que se contentar comigo. O que você vai ver aqui? Sim, meu Senhor! Sim, filho do Sigmar. Tem mais algum cara lendário que eu não usei ainda. Só os que estão machucados aqui, né? Que é o Zé Marombeiro e o Henrique Von blá blá blá. Que tu parece voltar. O que tu parece? 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 Tá, acho que mexeu todo mundo que eu precisava já nesse turno. Agora vamos ver o que meus aliados e nossos inimigos vão fazer ainda. Vamos ter caravana disponível, né? Um momento, um momento. Quero ver como é que eu vou mandar caravana aqui no meio dessa bagunça toda. Eringrade? Esquece, tá uma merda. Se eu mandar pra cá os esquemas aqui me pegam. Caron de Car, Belacor me mata. Vai ter que ser aqui no meio do Império de novo, velho. B-Shaft mesmo. É a única região que dá ligeiramente pra andar. O resto tá tudo cercado, velho. Vamos lá. Assistam o Caos comigo. Vai faltar apenas 9 subs pra gente bater a meta, hein? A meta que a gente já tinha dobrado, lembrando, né? A gente já dobrou a meta. Falta 9 segundos pra gente bater essa meta, gente. Será? Será que o Sonho Impossível será alcançado? 80 subs em um mês? Será um recorde desse canal, velho. Já é um recorde por si só, né? Lá vem os caras de novo. Ah, aí o cara apelou, né? Aí o cara apelou, pô. Nossa, o cara apelou. Tem que gostar do Scarbrand, velho. Pô, amigão, aí você me quebra, né? Mas vou tentar defender, porque eu consegui uma vez, porque eu não conseguiria duas. Tô cheio de caçador pra derrubar esses demoninhas aí, velho. A parte boa é que eu já machuquei bastante o Scarbrand. Bom, talvez a gente defendeu aqui e deu muito certo, velho. Quem sabe a gente consiga fazer novamente esse milagre da ciência. Hummm... Que seres vão vir... Nossa, cara... A minha mente me disse para não fazer, mas o meu corpo está dizendo para fazer, velho. Tentar se... Pera, o cara me atacou com... Só ele? Não, não é possível. Hummm... Agora mais ainda então, velho. A bronca tá aqui, velho. Aqui... Aqui a gente tem um gargalo, velho. Um gargalo. Caralho, velho. E essa... Nooo... Não, pera. Mudei de ideia, mudei de ideia. Mudei de ideia, mudei de ideia. Mudei de ideia. Mudei de ideia. Torre de 2000 aqui. Aqui... Eu tô pensando em fazer um negócio que dá liderança e defesa do próprio acordo. Pra a gente conseguir estancar mais aí os guerreiros do caos deles, sanguinários, etc. Que não é fácil. Vocês, obviamente, vão ali e achar o saco do cara que tá sozinho ali atrás da gente. Ah, acho que a gente não vai conseguir matar a tempo, velho. Vai chegar o quê? Cinquenta segundos? Cinquenta segundos o Scarbunet chega. Não vai dar tempo. Vê se eles estão no comentário da vida. Cinquenta segundos o Scarbunet. Mas aquela galera ali, acho que consegue matar ele. Vamos ver. Pelo menos pra ele não ficar pegando ponto atrás da gente. Agora sim. Num mundo ideal, né? Que não tivesse oitenta sanguinolentos prestes a invadir a nossa cidade. O esquema era ficar aqui, ó. Porque os caras iam aparecer aqui só fechado na nuca. Só que os sanguinolentos, né? Como vocês já viram no patch atual do jogo. A máquina, ela tá atacando a galera de Projeto assim como se realmente fosse um player jogando. Então, eles vão ser atacados com certeza. Então, vamos deixar eles aqui perto aqui já, de boa. Besteiras aqui atrás. Tudo no esquema pra dar certo aqui, velho. Meu caçador fica aqui. Alarbadeiras fiquem aqui. Bolinho de gente. O importante é ficar dentro do altar, velho. Todo mundo da guarnição. Fica num grupo aí. Aí os substitutos já ficam aqui atrás, né? Porque provavelmente vão precisar. Nós vamos ganhar. Nós precisamos. Mas quem sabe a gente faz um milagre aí, velho. A gente já fez um milagre, né? Eu só tô pedindo mais um. É pedido demais, Sigmar? Dois milagres? Pelo bem da humanidade? Tá, a única coisa que eu não posso deixar é eles passarem pra cá. Se eles passarem aqui, eles pegam pontos. Então, cara, o bagulho vai ser louco aqui, velho. Minha magra vai ficar aqui, óbvio, pra curar a galera. Tô aí pra dar dano, porque ela é brabíssima. Hummm... Certo. O que é isso? Vamos lá, encheu o saco com o cara aqui. O cara meteu tudo aqui, brilho, mano. O cara meteu tudo aqui, brilho, mano. O cara meteu tudo aqui, brilho, mano. Rápido, marcha! Sim! Lá! Eu espero que os guiados dos guiados possam ter um pouco de espelho na sua espécie. Senhor! Pegue-se, brilho! Preparo para voltar! Preparo para voltar! Mas agora a bronca chegou, meus amigos. Reforços da superfície! Reforços da superfície! Capetão, precisamos de você na linha de frente. Corra como o vento. Deixa com os caras que mata. Vocês tem que atirar em vez de matar eles, senão a gente não mata. Melee, vocês são horríveis. Só lembrando que vocês atiram em movimento, né? Então não precisa esperar, sem me mandar vocês atirarem. Estão atacando o seu senhor, mano. Nem estou lá ainda, calma. Temos um desafio hoje, homens. Sobreviver à temperatura do Brasil que se aproxima. Não será fácil. Muitos morrerão. Mas é uma tarefa que eu confio em cada um de vocês a ser realizada. Atenção! Há! Eles são os quebrosos. Atenção! Com o seu senhor, os poderosos! Atenção! 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 Nós vamos matar todos! Atenção! 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 O cara não morre, parceiro. Na moral, gente, é só dar uma bala, velho. Uma bala vocês matam ele. Se esses caras fugirem, eu vou ficar surpreso. Atira, diabo! Nossa, uma bala. Obrigado, era só isso que eu precisava. Oi, meu chapa! Vem em mim, Sanguinários, vem em mim. Traz aí todo mundo, altar. Traz aí, pô. Traz aí todo mundo. Eu só o vejo. Você vai proteger os inimigos! Firme, homens, firme! Não pode tomar nosso frio! O assovinho dos morteiros já corta o campo de batalha. Lá vêm os... Os brabo! Caçadores, preparem-se. Derruba, 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 derruba o demônio! Pelo menos um! Aê! Beleza, 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 beleza. Próximo. Derruba, derruba! Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo, tá tranquilo. Beleza. Volta a virar pra cá. A treta tá aqui na frente. Morteiro, vamo nos Sanguinários. Que tá se aproximando. Mais uma salva do canhão de Marimburgo. Tira o altar de Sigrid Corne lá atrás. Os carmen estão deixando o melhor pro final. Ele não veio ainda. Sim, general! Eu quero todas as armas atirando naquela criatura. Todas. Todas, todas. Matem essa porra. Já que você gosta tanto de calor, Scarbridge, sinta 1% da temperatura brasileira neste momento. Eu vou jogar em você agora. Apenas 1% do poder brasileiro. Queima, demônio! Bom, né? É bom, né? Dá sentido que é dormir nesse inferno? Tá, deixa eu parar de brincar um pouco, focar um pouco. Que bagulho não tá fácil, não, mano. Não está fácil de verdade. Não está fácil de verdade. E ele ainda não morreu, mano. Caralho, eu toquei tudo nele, velho. Caralho, eu toquei tudo nele, velho. Fique! Descobre! Retornos! O cara não morre, produção. Atenção. Ela tá com 200 de vida, não morre. 200 de vida. Nossa, minha magra tá aqui no meio, eu não sei nem aonde ela tá, mano. A verdade é que ele não caiu abaixo de 200. Tá escrepitado 100%. É, já era. Ele não segurou nem 10 minutos aqui. F totalzão. Não, ele morreu, velho. Não, ele morreu. Caralho, velho. Como que eu preciso isso, gente? Socorro. Amigo, que cura é isso que você tá tendo aí, velho. Amigo, que cura é isso que você tá tendo aí, velho. Azedou os tudo. Foi bom enquanto durou. A vida do cara não abaixa, velho. Ele não tá curando essa 10-0.10, nem fudendo. Ixi, tô meio espada de porna na cabeça ainda. Recue agora para ter uma vitória no futuro, velho. É. Oxe, nem o cara que eu matei morreu, velho. Tá pronto, né? Vocês viram esse cara morrendo. É, eu vou matar dois sanguinolentos e um monte de altar aí, velho. E o Scarbind, mas... Não é possível, velho. O cara tá vivo. Não é possível, meu. Tá tranquilo, tá tranquilo. Eu vou chegar aí, velho. Relaxa. Ah, lembrando também que agora que a gente tem o último livro, né? O último livro, o poder do que ele causa é a atrição dos exércitos que estão nas províncias. Então, de certa forma, isso é bom, né? Porque qualquer exército do caos que ficar passando pra lá e pra cá vai tomar atrição. É, eu vouve ser em sucesso. O segundo livro, o poder do que ele causa é o autor. É... isso éitativo, né? O guilt tem toda coisa não do que ele fazer. É... O quê? A votação tá lá no Youtube Agora eu só põe no Youtube Praticamente Aí no dia que eu crio eu mando no Discord Mas sempre fica na aba Comunidade a votação Até a última vez que eu olhei Ela corta na frente E ainda não saiu nem o mod Pra poder customizar os príncipes e demônios que ele faz Que é bem triste É, tem uma galera Deslaneja lá em cima ainda Mas o tiro tá cheio de exército também Só ele atacado direitinho Nossa eu vi um mod essa semana Que melhora aquela facção Que o Nakai cria Quando ele cria aquela Aquela facção dos Defensores do Grande Plano Que só faz a facção recrutar Dinossauro e Croc Segur E ela recrutou exército normal Só que é só dinossauro e Croc Segur Não recrutam sauro, calan e nada Esse bicho deve ficar uma máquina Mas nessa campanha eu não coloquei Ok, não precisa afundar esse barco aí Mas agradeço de qualquer forma Quero saber onde que o Quick tá ainda Pra acabar com essa facção de vez O que é isso? Limite de opções de que? Na votação? Não, não tá não É que toda vez que eu jogo uma campanha Com alguma facção específica Eu corpo todos os outros daquela facção Porque eu já joguei com ela no ciclo Cara, no momento que eu criei a votação Tudo que tinha disponível eu coloquei E eu já joguei de Khorne nessa campanha Então não espere Khorne Tzint, lá tá o Vilich Tá o Egrin Terceiro... Acho que também tá o Amon Shakai Tá lá também São os três Tzint, lá tem que defender aqui agora Vamos lá, né? São três Exércitos de Nurgle Cidade Murada Vamos ver o que a gente tem que fazer aí Aí é melhor tentar variar o máximo possível Que aí ninguém fica triste Tá, deixa eu ver aqui Muita torre de Serp, hein? Pra mim é tristeza você tá num cavalo, né, amiguinha? Tem bastante monstrinho aqui, hein? Tô pensando em fazer um pelotão aqui Só pra dar bala Tem bastante gente que ir pra matar, velho Tem que tentar desquebrar as coisas Porque se eu for defendendo um ponto aqui Esse ponto em si é muito bom Só que boa parte dos exércitos Vem dessa parte aqui Porque eu ataca palharia tudo Se eu defender aqui também é uma boa Que é Gargalo A gente pegaria todo mundo muito bem E aí tem que defender aqui e aqui Eu acho que a primeira tentativa eu vou defender aqui em cima A muralha vai cair fácil com tudo isso de todo Assim é óbvio Mas pior que o ponto é aqui, né, velho, o principal Tinha que ser esse aqui Aí quebrou a firma Quando a Apple Watch é sem muralha Normalmente esse ponto aqui é um ponto normal E aqui é esse ponto de corneta Mas de boa Aqui embaixo a gente não dá pra defender não Tem um monte de barricada, mas Não é o melhor lugar Aqui a gente pode colocar o... A barricada de monumento Aqui tem uma barricada que pertence a esse ponto Aonde? Aonde ela tá, velho? Ah, tá Ou eu coloco essa torre aqui pra ajudar também, né Já que eu já vou estar defendendo aqui Não tem porquê deixar uma galera aqui Certo Vamos ver o que eu consigo fazer aqui Assim, a ideia é de colocar uma galera aqui pra descer bala em todo mundo Que é boa Só que tende a ter muitos riscos Principalmente pela quantidade de guerreiro que tem aqui Mas se eu conseguir matar os guerreiros do Kostão no Ariete A gente pode ser que ganhe uma folguinha aí Então eu acho que a princípio eu vou deixar a galera aqui mesmo Depois que a coisa eles voltam correndo Só pra ter tiro de toa, essas coisas tudo Aí eles que se ferram aí, tentando defender Certo Aí depois eles correm Ah, o tanque implacável Pode ficar pra cá Porque você é um morteiro, né Então se você acertar os caras que estivessem se aproximando ali Se eu conseguir posicionar você virar pra lá Barquinho Bom, esse barquinho é ignorante pra um cacete Então ele pode ficar aqui com um tiro de infantaria Quem se aproximar é bala Cavaleiros Pantera Vocês arrebentaria essa galera aqui fora, hein Esses cavaleiros tudo aqui, ó Salteador Vocês mataria eles facinho, velho Só que É, depois eu não vou ter como manobrar você de jeito nenhum Eu acho que eu vou fazer isso mesmo Vou lá fora pegar esses salteadores Os meus cavaleiros corajosos Depois a gente volta pra dentro da cidade Meu mago Pode ficar escondidinho aqui por hora Carroção de guerra É de morteiro, né Por hora, vamos deixar ele virado pra cá também Aí aqui eu vou deixar um... Pode descer mais barco Vou deixar uma larbadeira aqui Estou com um certo medinho real De eles tentarem Ir direto pro ponto aqui atrás, velho Eu tô achando que eles vão tentar fazer isso Estou na guia das dúvidas Fica um pessoalzinho aí, velho Só pra garantir, velho Lançadora de granada Vocês vão ser um incômodo muito grande Pra essas infantarias que estão tentando vir aqui com o arido Vocês têm vidro de vanguarda, então fica aí É que eu perdi, é que eu tô focado com o Lucan tropa Eu não vi nada do cu da cabra não, Matheus É, o Bela Corta o homem tá na frente, velho Se eu acabar essa campanha aqui e ele tiver na frente, eu já comi essa campanha dele Mas essa campanha vai demorar um pouquinho ainda, viu Fiquem tranquilos Galera igual os do Império, não vai se decepcionar com essa campanha Porque ela vai ser longa, velho Só vão se decepcionar se eu perder Porque pode ser que aconteça também Nós somos Sigmardez Por Ulrich Rahn Sim, senhor Sigmardez Sim, general Move-me, move-me Move-me Formação Marcha Vem brincar, vem Vem brincar com meus orqueirinhos aqui Vai subir ninguém nessa porra Vai subir ninguém nessa porra Vai Deserve o imperador! A terra é rápida! A terra é rápida! A terra é rápida! Vamos lá! Ok, vocês voltam que o caminho é longo Pode voltar, pode voltar Pode voltar, tá de boa Aqui já resolveu, velho Moscas, moscas, moscas Os Aedes aegypti e os dois estão chegando Vamos salvar eles, vamos salvá-los Peguem as moscas Aquele ali morreu também, 100% Peguem as minhas Só ingladas Escolhidos de Nurgon derretidos Para as muralhas, para as muralhas Todos voltem! Voltem, 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 voltem. Vamos, 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 vamos. Como diria Gandalf, voltem para o segundo nível. Beleza, tamanha nas músicas. Ok. Quase de marcha! Mortar! Outriders, nós vamos! Para a batalha! Para a batalha! Para a batalha! Para a batalha! Isso aí! Pelo Imperador! Para cima deles, caralho! Vambora! Foda-se tudo! Foda-se tudo! O restante que não estiver brigando aqui... Esse general tá pegando atenção. Menora esse cara, sai correndo... Vai, 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 vai! Vai dar uma machucada já, pode voltar também, galera. Vamos, 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 vamos! Ai, o Morteiro tá matando a gente, velho. O Morteiro sempre joga com o time errado, né, velho? Incrível! Pelo amor de Deus, velho! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Fica difícil, né? A ideia da estratégia é boa, mas aí você tem que encarar os bugs que acontece quando você tá aqui com mexer as tropas... E aí tudo vai pro caralho, né, velho? Porque dava tempo tranquilo pra fazer o que eu queria fazer, velho. Aí ficou triste, mano. Pô, eu tava mal empolgado, velho. Vamos lá! Vou passar as tropas! Vamos lá! Vou dar uma orbadeira atacar aqui sem querer. Obrigado. Volto à cavalaria, pelo amor de Deus. A gente vai mudar o F4! A gente vai mudar o F4! Minha Ulrich, procura! Encontre seus objetivos! Nós somos SIGMAR! E eu! O que aconteceu? O que eu fico mais puto na real é que você pede para o cara sair, aí ele encosta um vento nele. Aí não, 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 eu quero ficar aqui brigando pela minha vida. Você pediu para eu sair, mas eu quero brigar pela minha vida. Eu agradeço a sua preocupação. Isso que eu me deixo mais puto. Rápido, marcha! 4-Maker, marcha! Pegue a terra! Não liga! Não liga! Pronto para servir! No final! 5-Maker, marcha! É raro, mas acontece sempre. O que foi? Não liga! No liga! Mãe seguinte namastando sobre duas pelas camadas. Vamos lá, amando! Busca a posição! 調ibido? Olá! Bereite. Agora eu consigo jogar debuff, tu tá de boa, não vai fazer nada, amigão. Tô de volta no game. Vou desportar minha eu puto e você agora. Tem morteiro atirando aqui, é isso mesmo que eu tô vendo? Ah, não, é a toa. Desportar, pegue o quadro! Tá, vou ser besteira, tem que ficar aqui. Espingardeiro é um pouquinho mais difícil de colocar em algum lugar que eles vão fazer alguma coisa. Mas pior que talvez ele até consiga ficar aqui também. Vamos ver. Pra pegar a galera que for se aproximando aí pra brigar com a gente, dar aquela maciada na carne, sabe? Tá atirando esse aqui que tá com pouca vida, esse aqui também. Se conseguir atacar aí seria ótimo, gente. Eu tô vendo claramente que vocês têm visão aí, velho. Então não mente pra mim, eu tô vendo que vocês têm visão. Não adianta mentir não. Nós estamos aqui, tranquilos. Pera, dá pra eles irem por aqui também? Aí é foda. Esses pingardeiros estão de sacanagem, mano. Eu tô vendo eles ali dentro desse bagulho. Alguns estão atirando, pelo menos. Eu tô com medo de deixar o barco atrás, porque ele vai dar pro caminho de matar todo mundo aí. Eu tô com medo de deixar o barco atrás, porque ele vai dar pro caminho. Eu tô com medo de deixar o barco atrás, porque ele vai dar pro caminho. Eu tô aqui. Seu barco atrás. O barco atrás. É muita coragem, não é velho? Vamos jogar um... Um debuffzinho aqui Deixa eu tirar o general do negocio senão eu acabo mandando ele lá pra popular Barquinho, volta, se vai servir de artilleria agora Vai ficar aqui Dando bala lá embaixo Perdeu muita vida já, sai, 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 sai Estou trazendo essa granada pra dar uma força aqui Vou precisar de um montante pra ajudar na limpeza aqui Prazer! Peraíram! Não. Sim, general! Certo! Prontos para a guerra! Prontos para a guerra, vamos! Vá! Por Ulrich Loth! Sigmar! Sigmar, comandos! Slido! Br수�a a chiste! Segura! Termínu! Está pronto! Está pronto! Prepare para o combate! Estou pronto! Vamos! Abre posição! Estou dando minhas ordens Atende! Peguei! Peguei! Tem uma galerinha vindo aqui, que isso? Só que a derrota é uma grande! Calma aí! Vai pra cima, vou dar o debuff Mas vocês limpam aí, velho! Preciso! Eu vou pegar a terra! Antanas! Vai! Para a batalha! Não está permanecer! A brilhante se aproxima! Para o Imperador! 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 Vem a guerra! Mais rápido! Para o Imperador! Ainda tem um montão disponível aqui para pegar essas mosques, então bora! A parte boca não foi justo no meu Teng em Vapor! Pronto para subter o Imperador! O Imperador! O Imperador! Mais um! Está vindo sapo agora! É eu! Sim, General! Nós obedecemos! Vamos jogar granada bonitinho! Vai ajudar bastante aqui, velho! General, General! Para o Imperador! O Imperador! Você vai jogar um golpe de poder! Abre! 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 O Imperador! Nós vamos ser o Emperor! Para Heldenhammer! Sim, senhor! Ao mesmo tempo! Traga ele! Para slaughter! Cavalry, pronto! Não está fácil! Estou esperando os caras juntarem mais aqui para eu poder flunkear todo mundo. Arbadeiro, pode pegar aqui que está suave agora. Eu preciso... Eu preciso que alguém vá para lá. O negócio está pegando aqui, velho. O General também pode ir para lá já. É que está de boa. Mataram o meu tanque ainda. Essas moscas, caralho, dando mágico. Caralho! Nós servimos amigos! Prontos para guerra! Ficma rir, fechar! Ficma, fechar! Formação marcha! Ficma! Toma posição! Alboros, Ficma! 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 Outriders, isso será feito! Abraça sua arma! Cavalry, prontos! Vá! Rapidamente! Pegue a posição! Vai ser feito! Pegue eles! Ok Uma mosca foi Vai pegar o sapinho Se vocês estão com pouca vida pode perseguir enquanto a gente mata esse salteador aqui Ainda tem uns monstrinhos lentos pra chegar aí, velho Tô quase sem munição nas coisas Vão embora Tá indo, velho Desculpa aí por não dar muito uso na batalha, né gente Mas essa batalha aqui Tem muito em jogo é difícil, velho Não! 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 Não, não! 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 Vou deixar os cavaleiros agora brincar de perseguir aí. Muito bom, velho. 3.200 demônios aí, velho. O que me quebrou disso aqui foi ter que defender aqui, velho. Aqui quebrou bastante pra proteger esse ponto aqui. Quando é só esse gargalo aqui é muito mais fácil. Não adianta desativar aquela torre ali. Deixa os caras perseguir enquanto eu leio o que eu perdi aqui. Zang por acaso tá sem camisa, cara. Na verdade eu tô vestido de gatinho com orelhinho e tudo. Só que só quem pagou um OnlyFans vai conseguir ver hoje, velho. A varejeira tá duraça, tá duraça. É, então. Apesar de não dar pra dar zoom, é muita coisa acontecendo, velho. E mesmo assim, não tem nem como não ficar perdido, né? Que é tanto que um lugar que você tem que olhar ao mesmo tempo. Tanto que um cartãozinho de unidade que você tem que olhar ao mesmo tempo. Que é difícil. Sim, cadê? Eu sumi. Só estou visível para quem assinou OnlyFans agora. Quanto é esse OnlyFans aí, por curiosidade? Cara, é caro, hein? Cara, é só a verdadeira elite tem acesso. Ah, o pior é que o lugar que eu vou me mudar, velho. O lugar que eu vou ficar, ele é bem quente, o cômodo, velho. Porque não dá pra botar janela por causa que é colado com o vizinho do fundo, né? É, aí é a única janela que tem, né? De noite eu não vou conseguir deixar aberta. Senão vai entregar morcego. Porque é alta pra caramba. Será aquela janela alta que tem que puxar o vitriolzinho? Só durante o dia eu não consigo deixar aberta. Aí eu vou ter que pensar no jeito de sobreviver ali, velho. Comprar um ventiladorzinho de mesa, sei lá, velho. Zang virou mercenário pelo visto. Rapaz, tem que pagar as contas, né, velho? De alguma forma. Então, ar-condicionado já pensei também, né? Mas aí é caríssimo pra colocar. Eu tive umas toas aqui, mas é meio tarde, né? Mas pelo menos elas ajudam a perseguir uns caras que estão fugindo aqui. Se a muralha em si do Warhammer não fosse tão bugada pra você mexer as tropas nela, velho, e não tivesse aquela porta mágica, né? Aquelas teleportas de um frente a outro. Se você realmente soubesse aonde a tropa tem que ir pra ela subir e descer a muralha, compensaria muito você lutar em muralha. Mas, cara, como você não tem como saber da onde os caras vão subir e da onde eles vão descer, não compensa nem um pouco você defender essas batalhas em muralha, velho. De verdade. Não tem, acho que, uma batalha que eu ganhei porque eu defendi a muralha. Aí, literalmente, não compensa. Qualquer ruela, que barricada, muito melhor, velho. Porque você realmente sabe o que tá acontecendo, da onde os caras vão vindo, onde eles têm que passar. É, eu tô falando com o cara pela conta de energia mesmo, velho. Energia não é barato já por si só, né, velho. Essa semana eu tô num dilema pra pensar se eu vou gravar alguma coisa do Total War Faraó, velho. Sinceramente, assim, não tô muito afim, velho. Tô pensando seriamente em só deixar quieto, velho. Vocês querem que eu faça alguma coisa do Faraó, gente? Acho que tá bom já. Tem pouquíssimos. Tem esse cara que tá preso na muralha aqui, mas tá bom já. Já perdi só meu tanque azarado para as moscas. Pegar o dinheiro, que é sempre bom. Só me daqui, meu. O imparável segue imparável, hein. Por que que os caras não atacam a Herg, mano? Não faz sentido, cara. Oh! Nossa! O cara foi na trave, velho. O cara foi na trave da emboscada e parou, velho. Como? Nossa! A conchadeza vai cagar no jogo, velho. Não tenho dúvida disso. É triste, né, velho? Porque, porra... Eu tô achando muito ainda que eles vão inventar de fazer um Total War de Warhammer 40k, velho. Eu tô achando muito que vai vir essa bagaça aí. Não sou eu, né? Já vi outros criadores de conteúdo também falando sobre. Cara, um Total War de 40k vai ficar uma merda. Inacreditável, velho. Meu Deus do céu, velho. Não encaixa nem um pouco, velho. É, o Willet ficou puto, hein? O Willet ficou putz. É, cara, um Total War de 40k é um negócio que realmente é sonho alto, velho. Nossa, o cara vai apagar 30 desertos da Bretonha em um turno ali. Lá vem aí, garota e girl. Já não faz sentido porque o 40k depende muito de vários planetas, né? Como é que você vai fazer um Total War focado em vários planetas? Não tem gameplay, mano. Não tem gameplay, mano. É, cara, pra o Total War de 40k ficar bom, a única coisa que precisa é de um Total War de 40k. é deixar o jogo existir. Se o jogo existir, os mods se arrumam. Fácil. Eu confio muito mais na comunidade, velho. Empresa é só decepção. É igual o Warhammer 3 aqui. Assim, eu fico muito feliz, obviamente, da gente receber DLC, receber patch de correção, mas não sei o quê. Mas eu não vejo a hora dos jogos pararem de ser atualizados e a comunidade poder trabalhar no jogo em paz sem quebrar os mods, velho. Mas, assim, não me entendo errado. Eu adoro receber DLC, adoro aqui receber conteúdo novo no jogo, né? Contudo oficial é sempre bom. Mas eu não vejo a hora da comunidade poder tomar conta do jogo sozinha. porque ali eu sei que é qualidade, que bagulho que vem. Finalmente pegaram o Master Call. Não acredito. Demorou cinco horas, olha. É isso aí, velho. Eles não vão sustentar um Senhor dos Anéis e sustentar um Warhammer junto ao mesmo tempo, velho. Só no mundo ideal, mesmo. O Zag morreu também, boa. Só não existe um mod de Senhor dos Anéis ainda no Warhammer, porque não pode, né? Direitos autorais. A Games Workshop não deixa você fazer nada que não use aí o universo deles como referência, né? Então, tipo, já teria aqui nesse... Porque, cara, isso aqui já tem tudo que o Senhor dos Anéis precisa. A Elfa, não, já tá tudo aqui. É só mudar a skin. E mudar o mapa. Só isso. Já era pra estar dentro do Warhammer 1, né? Mas não pode, né? Já ia ter moda de campanha de Senhor dos Anéis, de Nárnia. Já ia ter tudo, velho. E aí, né? Quem tem os direitos de games do universo do Tolkien? Cara, não sei, né? Acho que é a empresa que fez Gollum. Vamos esperar a empresa que fez Gollum fazer um Total War de Senhor dos Anéis. Acho que vai ficar bom, velho. Eu confio totalmente. Porque tudo que eu queria, assim, como fã de Senhor dos Anéis, era um jogo do Gollum, mano. A HNF morreu, o Urzeg morreu. O Zé Marombeiro voltou. Já vamos fazer o exército dele. Agora vamos fazer o exército de verdade, né? Sem meme. Vamos fazer o exército dele. O jogo do Gollum é maravilhoso, velho. Só pode criticar quem jogou. O campo de fé. Eu vou fazer o seu pedido. Eu vivo para servir o Emperor. O Artelector Sigmarite. Será que o Kwik está aqui para baixo? Quantos dados ele tem ainda? Uma cidade. Então eu vou descer com o Volkmar para cá. Acho que ele está aqui no pico do rancor. O Johan segue descendo aqui. Pegar o Threat. Pode colocar esse daqui. Quero ver achar os Cavalos do Pantera aqui agora. O único defeito desse mod é que os cartões das unidades não são muito diferentes. É um saco de procurar os Cavalos. Tá, até aqui. Para as províncias. Para as províncias. Ok. O Nordland está seguro. Por hora. Agora. Você, né? Tem que voltar aqui pelas águas. Voltar para casa. É um ovo. Um passo muito longe. O Destino me guia! Bismarck. O outro cara aqui também. O outro cara aqui também. Na verdade, todos eles estão, menos esse cara aqui, né? Não! Só o Korn me manda! Eu vou ser obrigado a fazer isso. Tem que eliminar os stacks. Não tem jeito, velho. O que der para matar, a gente elimina aquilo. Mas eu nunca vi a resolução automática aparecer que vai dar a vitória heróica. Ninguém viu isso? Nunca vi, velho. Eu nunca vi. Eu não vi, velho. É a Vida. Eu não vi. Eu não vi, velho. O outro cara aqui vai entrar. Tem dois cavaleiros que é anti-grande, vou pegar os monstros e o resto tudo é anti-fantaria, os cavaleiros do grifo. Apenas as suas inimigos! Mover agora! Peguei posicion! Não se desce! Para a batalha! A retornos se movem! Marcha e uma! Formação para a batalha! Peguei posicionamento, pegue o terra! Peguei posicionamento! O Império e o Jaws! Para o Império! Falei! Senhor! Eu vou passar o chão! Para a batalha! Para o Império! Você tem um libertador de todas as suas inimigas! Pegue seus objetivos! Torque seus objetivos! Pegue essa máquina! Sim, senhor! Pegue-nos! Pegue seus objetivos! Pegue sua posição! Com o marcha! O que você obedece? Um grande canto! Veio tanto, velho! Ali atrás... ... ... ... ... ... ... ... O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? Até agora eu não consegui acertar as carbraines ainda. Tres. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL a CIDADE NO BRASIL Okjour, quickly! owo and place called atenção a CIDADE NO BRASIL a CIDADE NO BRASIL Ores seteods are restless Pegue o fundo! Sigmar guia-se! O Empirão é o seu! O Empirão é o seu! Sim, General! Eu vou fazer isso! Tomate-se! Temmigryph-Nights! Nós somos Sigmar guia-se! Nós somos Sigmar guia-se! Formação marcha! Os seguintes são Restless! Foram o Warhammer! Peguei-se! For Sigmar! Fire! General! Fire! The ground quakes! Onde? 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 Vamos lá que foi. Aqui também já vão virar pó. Aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui. Vamos lá. Boa. Vamos lá. Como é que esse dano mágico deve dar para você deixar fazendo nada, não sei o que está em casa. O cara apanha muito rápido. Vamos lá. Não sei o que está em casa. Estou quase conseguindo salvar o herói. E feliz, boa noite. Demográfico, boa noite. Rápido, marcha! Estou movendo! Pegue o terra! Pegue o terra! Fale-se! Pronto! A velocidade! Estou movendo agora! Estou movendo agora! Estou movendo agora! Sim! Sim, general! For bronze! Go! Yes, sir, quickly! Raise your weapon! Black power to blast! Find the Comet! Lucas's head! No! To battle! No! 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 Formation march! No! No! For the Warhammer! Sigmar Cors! No! For the Emperor! No! 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 2 2 2 3 1 1 2 2 3 2 3 4 4 3 4 5 1 2 1 1 1 2 2 2 3 E a bola! A bola! A bola! A bola! A bola! Tá lá! Nossa, cada batalha tá... Tá complicado, viu? Vou dar a prova. Todos esses cavadores de mod aí. A bola! Dois airs mortos tirando esse carinha aqui. Mas acho que os dois estavam em marcha. Vamos pegar a experiência. Aí, boa. Parece que eu já tinha ali na campanha. Agora vou ter que meter o pé daqui pra gente repor. Como vou fazer isso? Não! Não! Só um dos me ajudam! Esse movimento em marcha aqui deu uma... ...complicada na situação, viu? Achei que dá pra ir mais longe. Aí ferrou. Mas pelo menos eu devo matar mais dois exércitos. E aqui também não tem guarnição nenhuma. O Korn é o meu único mestre! Não sei porque o Korn é o meu já está próximo.. Não é porque o Korn é talvez umuyor do voo.. ...complicada na televisão! Não que renda tudo o vídeo... E ao que é que você fique no schmer qual é o sistema, né? Estou pensativo aqui, amigos. Tipo... É, eu não sei. Está estranho. Porque se eu subir aqui... Ah, tá. Agora eu estou falando de bom. Não está fazendo nada. Aqui dá para fugir, pô. De boa. Está apertando para ficar em marcha, o negócio está ficando só aqui. O vazão chegou, sim. Esse calor, essa massa de ar quente com certeza é culpa do máximo estrutural. O que é o máximo estrutural? Que incentivo ao consumismo e ao alimento de carbono na atmosfera. O Globjorn aqui? O que você está usando aí, bicho? Aqui... O Arkham está tentando fugir, hein? Eu serve o Heldenhammer, que vai para frente. Deixa não. Eu vou marshalar os homens. Sim, um plano de somente. Nunca! Não. 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 Eu vou ter SP. Cavaleiros de Mordialabarda. Eu não tenho eles. Achei só a Capê do Calfranes. Deve ter todos. Mas não tem eles. O que é o Emperor? 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 O Predator. O Predator. O Predator. O Predator. Agradecer o Sigma! Sim, um plano de somente. Não tem nenhum exército em marcha deles aqui Vem até aqui Então? É hora Vamo atacar com esse daqui O que? Passe suas armas Meteu o pé Para as províncias A minha direita Sigma A minha direita Flamengo Passe seu morto A nação chamou Pronto? O que você quer de mim? Mortar Aí vamo lá né Se a gente matar ele a facção dele começa a subir As vezes o senhor de mod buga assim mesmo Felipe Eles pegam o level máximo e aparecem o número que não existe Fez deve estar com todas as magias de Nergo existentes né? Que é um perigo Passe seu morto Mas vamo lá Terreno aqui não ajuda porque... né? Tá meio complicado isso daqui Mas a bateria de fogo acho que você precisa atacar por cima Eu acho Um dano De magia também não vai faltar aqui né? Porque esse cara aqui é o senhor lendário da império de fogo Não conheço sobre a criaturinha Mas né O modelo dele é sensacional Tem umas caverninhas do capeta aí em volta dele Tem umas caverninhas do capeta aí em volta dele Um cavalinho de fogo único que ele tem também Um cavalinho de fogo único que ele tem também Muito legal Mas é isso Tem uma moça Sim meu senhor Tem uma moça Tem uma moça Quase de marcha Forma um regra de estelho Tem uma moça Não está em criação Não está em criação Mas não os resultados. O que você quer fazer? Estou indo para o ar! O que você quer fazer? Essa caveira odeia seguir o que você pede pra ela fazer Eu claramente mudei o caminho pra ela vir para cá Olha a rota que ela faz Nada da ver com o que eu pedi Improvisão! Quikmar! Desenvolvimento rápido! Desenvolvimento! Desenvolvimento! Ah, e tem moça do capeta aqui, né? Desenvolvimento! Desenvolvimento! Sigmar! Sigmar! Seja lá! Estou sem o barco! Seja lá! Seja lá! Seja lá! Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau! Tchau, Tchau! O AU- Tinha um sapinho talvez aqui na direita também, hein? Tinha um sapinho. Próximo dia! Tem um cavadorante grande aqui né? O que você acha? Great Swords! By Ulrich Sprach! From the Twin-Tailed Comet! O que você acha? 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 Eu sou um Pyromancer! Não se batendo fastas nunca! Assim tem dizer! Pode parar de atirar ali que o fogamento tá comendo sopa! Pode parar de atirar ali que o fogamento tá comendo sopa! A batalha de fogo cego tentando matar meu exército. Estou tentando! Passe-se rápido! Sigma chama! A velocidade! O Empire endure! As ordens? Enquanto! Pega o objetivo! Eu vou matar o cidadão aqui agora! Passe-se! Sim, general! Pronto! Espero que seja! Estamos aqui! A velocidade! Passe o ataque! Passe-se! Passe-se! Morte-se! Rechalers! the man! O archeo! Sai de perto dele que ele está dando dano em área! Passe-se em lanca-lo! Vá! Vá! Temos que ir! Vamos! E aí? Corre-los! Para o Drin-Tail coming! O Detachments move! Para o Heldenhammer! Pegue seus objetivos! O Sigma nos guia! Diga-nos! Ficou-nos! 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 Trainer começamos em! Atender! Ficou-nos! Segura-nos! Estevei-nos! Esirk! fugir e Super de Sigma! Ficou-nos! Atend-se! Espirito! Você tem que pegar esse fogo! O que você fez? O que você fez? O que você fez? Qual o objetivo, general? Apenas a bomba! O que você fez? O que você fez? O que você fez? Apenas! Legenda por Sônia Ruberti